Agora, olha só, a polícia coloca essa quantidade enorme de gente na cadeia. A população carcerária do Acre, proporcionalmente, é a maior do país. Então tá, muita gente presa, mas tem uma estatística que é assustadora. 80% dos presos voltam a cometer crimes. Isso mesmo, 80% sai da cadeia e volta a cometer crimes. E o nosso departamento de jornalismo vai mostrar como a violência presenciada diariamente na sociedade revela as deficiências que os autores passam. Desde a falta de educação, falta de oportunidades, leis ultrapassadas, até chegar nas falhas do sistema prisional. Essa reportagem de Adailson Oliveira, você vai ver aqui comigo. Joga no ar. É uma delegacia noticiar o terceiro assalto que sofreu nos últimos dois anos. Desta vez, o bandido furou o braço do trabalhador com uma faca. Desestimulado, com tanta violência, ele não sabe mais a quem recorrer. A polícia não consegue lhe garantir a segurança necessária. No mundo que nós estamos, até dedicado a hoje, nós estamos assustados com o rumo de vagabundo que tem no meio da rua. A polícia vai sair à procura de quem assaltou José Ribamar. E o mais interessante é que os policiais sempre se deparam com os mesmos bandidos. Segundo dados do sistema de informação penitenciária, em todo o Brasil, cerca de 70% dos presos cometem novo crime e voltam para a cadeia. A população carcerária não para de crescer. Em Rio Branco, o presídio tinha 3.900 presos no final do ano passado. Hoje são 4.379, quase 500 a mais. A juíza da vara de execuções penais, Luana Campos, aponta diversas falhas no sistema prisional e de políticas públicas que ajudam a aumentar a reincidência no crime. Dentro dos presídios, existe um mundo violento, com leis próprias. A magistrada informou que flagrou detentos primários com outros que já estão há muito tempo no mundo do crime. Como não existem programas de ressocialização, quando essas pessoas saem, estão mais brutalizadas e sem nenhuma chance de conseguir um bom emprego. Então voltam a cometer novo crime. Hoje os presos estão dentro da penitenciária simplesmente pagando pelo crime que cometeram. Mas eles não têm nenhuma oportunidade de estudo, de profissionalização. Então quando ele sai do sistema carcerário, ele se vê desprovido de qualquer oportunidade fora e ele volta realmente a cometer crimes. Do lado de fora dos presídios, o programa de fiscalização dos presos é deficitário. A polícia tenta manter os olhos nos que estão em regime semiaberto, que apenas dormem no presídio e devem trabalhar durante o dia. Alguns já foram flagrados em furtos, roubos e até homicídios, quando deveriam estar no trabalho. Só em Rio Branco são 425 detentos no semiaberto. E é praticamente impossível para o Instituto de Administração Penitenciária saber o que fazem quando estão fora da cela. No momento que a gente se encontra hoje, a gente não consegue fazer essa fiscalização da carta efetiva após o trabalho, né? Após iniciar o trabalho. É feito, sim, antes dele começar. Aí, posteriormente, não. Para conseguir o semiaberto, o preso precisa comprovar que conseguiu um trabalho ou pode simplesmente dizer que é autônomo, o que lhe garante a liberdade durante o dia. Mas é preciso ficar de olho também em quem está incondicional ou tem alguma permissão de saída temporária. O Conselho Nacional de Justiça determinou que os estados devem fazer a fiscalização quando os presos saírem da penitenciária ou mudarem de regime. Só que no Acre, por exemplo, não existe pessoal suficiente para fazer esse tipo de trabalho. O problema começa nas cartas de emprego. Não tem como o IAPEN saber, por exemplo, se o preso está mentindo, principalmente quando ele diz que é autônomo. Os dados do Infopem mostram que a maioria da residência acontece nos crimes com tráfico de drogas e assaltos. Os delegados se sentem presos à legislação. No caso de um roubo, por exemplo, que a pena varia de 4 a 10 anos, se a pessoa é primária, pode ficar com a pena mínima de 4 anos. Em 6 meses, já estará solto. No caso de furto, aquele que um bem é levado quando a pessoa não está presente, quem comete o delito muitas vezes nem fica detido. Para esse delegado, a impunidade incentiva a volta ao crime. A gente se põe no lugar da população e vê o quanto a legislação precisa ser aperfeiçoada, o quanto a gente precisa repensar certos conceitos, inclusive para esse tipo de benefício. Que hoje, infelizmente, o Poder Judiciário se vê aí engessado, porque muitas vezes precisa, tem que cumprir a lei efetivamente e coloca essas pessoas lá de fora. E que hoje, conforme dados do Infopem, 60 a 70% dos crimes são realizados por reincidentes e, por que não falar, semiaberto, durante indulto, permissões de saída. Infelizmente, é o sentimento de impunidade que a população vem aí se revoltando, vem tentando aí, em alguns momentos, fazer justiça com as próprias mãos. Infelizmente, é o sentimento de impunidade que a população vem aí, em alguns momentos, fazer justiça com as próprias mãos.